E bem-vindos pra mais um vídeo, deixa eu arrumar aqui, queridos, se inscreva no canal já aqui nesse vídeo, se inscreve aí, curte também, é importante, siga no Instagram também que tá na descrição, é importante, tá? A frase de hoje vai ser sobre casa de mãe, sobre frases de mãe também, tá? Então é importante pra você que já é adulto, entendeu que tá nessa fase, pra você que perdeu sua mãe, eu sinto muito, pra você que tem a sua mãe, valoriza, porque a vida, ela é curta, parceiro, e ela acaba. E mãe não é eterna, então valoriza ela, porque a maior dor do mundo é isso, eu não perdi a minha, mas eu não me vejo sem ela, vamos lá. Uma mãe não é apenas alguém que deu a luz a uma criança, uma mãe representa a combinação de sentimentos, comportamentos e sacrifícios, que ocorrem durante a criação de um filho, sendo biologicamente dela ou não. Ela é a única mulher no mundo que constantemente perdoará suas mentiras, não importa o quão grandes sejam, ela ainda lhe dará aquele sorriso caloroso, apenas alguns minutos depois, se comportar mal e a deixou com raiva como um inferno. Uma mãe vai suportar a dor causada quando você rejeitá-las, seus beijos, porque você é legal demais pra ser visto com ela. Quando conhece seus amigos, ela será a única apoiando e elevando seu espírito, sempre que você estiver se sentindo pra baixo. As mães deixam todas as suas necessidades pessoais para que seus filhos possam ter tudo de que precisam. Eles não vão dormir ou comer até chegar em casa. E eles sabem que você, elas não vão dormir até chegar em casa. E elas sabem que você está sã e salva. As mães protegerão seus filhos com o preço de sua própria vida. Uma mãe fará todas essas coisas com amor incondicional. E ela não vai parar só porque você tem 50 anos e mora em outro país. Aqui está a nossa coleção de citações sobre as mães, para lembrar o quanto sortudo você é por ser incomodado por sua mãe. O amor de mãe é paz. Não precisa ser adquirido, não precisa ser merecido. Deus não poderia estar em todos os lugares e, portanto, ele fez as mães. Maternidade, todo amor começa e termina ali. Não nascemos no amor. O amor é a nossa mãe. Os braços de uma mãe são feitos de ternura e as crianças dormem profundamente nelas. Nossa, está cheio de mosquito. Tá? Vamos lá. Deixa eu... Ai, meu Deus. Eu estou muito triste. No final do vídeo eu vou falar uma frase aí que pode ser que mexa. Que às vezes condiz com o pensamento, porque cada um tem opinião diferente, tá? A sua opinião não é igual a minha, a minha não é igual a sua. Casa de mãe. Domingo é sim, o outro domingo também é. Na casa da minha mãe sempre tem muita agitação. Tem barulho, tem bolo e tem feijão. Tem música, tem amigos e tem festa. Tem carinho, tem também conversa. Na cozinha. Comida bem feitinha, tem abraço, tem hora de reunião. Tem hora que está todo mundo e tem hora que não tem. Casa de mãe é. Gente, é muito forte você ver frases assim, porque a gente... Vocês já pararam pra pensar que amar o próximo é uma necessidade, querendo ou não, né? Porque assim, as mães, elas deixam de fazer coisas pra ela. Pra fazer pra vocês. Então tem coisas que a gente tem que rever os nossos conceitos. Porque às vezes a gente tem um celular bom e a gente fala pra ela, Mãe, eu quero um celular do ano porque a minha colega tem. Às vezes ela vai te perguntar o que você precisa. Mãe, eu quero aquele celular do ano porque a minha colega tem e eu quero igual. E às vezes a gente muda ele mudando os nossos conceitos. Meu filho, o que você precisa? Só de estar com você. Eu preciso só do seu abraço. Só de estar com você. É tudo que eu preciso. Entendeu? Porque o maior valor do ser humano é o amor. E não é o amor de amar outra pessoa. É o amor de mãe. É o amor dos pais. Porque o nosso maior amor são eles, entendeu? Eles são a nossa vida. São as pessoas que nos deram a luz. São as pessoas que nos trouxeram no mundo. Nos trouxeram no mundo. Então o nosso maior amor são eles. Então a gente tem que mudar os nossos conceitos. Meu filho, você precisa de roupas? Compra pra você. Pode comprar pra você. Porque eu quero te ver linda como você é. Todos os dias. Mas mais linda. Muitas vezes a gente tem que deixar de ter as nossas coisas pra dar pra elas. Porque elas deixaram a vida inteira de ter as coisas delas pra dar pra nós. Vamos mudar os nossos conceitos. Vamos mudar quem nós somos. Vamos transformar o mundo com mais amor. Desculpem esse barulho irritante aqui. É o meu vizinho que ele tá mexendo com alguma coisa. Mas é isso aí, gente. Pra você que gostou, curte aí. Solta o like. Se inscreve aí no canal. Comenta aí um okzinho. Só pra dar aquele up aí nos comentários, ok? Segue no Instagram que tá na descrição do vídeo aí, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.